Olá a todos! Tenho que... Eu quero-vos dizer uma coisa. Eu hoje fui só à faculdade de manhã e voltei supostamente a gravar agora aquele vídeo que eu vos falei há uns dias para o meu canal de música. Mas não vou gravar ainda hoje. Tadam, fazer suspense. Porque, pronto, ainda falta uma... Só falta tipo uma coisinha que eu quero confirmar e ver se está tudo perfeito e se vai resultar. Quando este vídeo sair, provavelmente quando este vídeo sair já vai estar o vídeo. Portanto, se tiver, vai estar aqui um link. Se não tiver aqui o link é porque não saiu, então vejam a descrição. Deve estar lá o link para o vídeo, de certeza. Vou precisar imenso do vosso apoio e não quero dizer mais nada. Portanto, é só isso que eu quero dizer. E... Vou fazer nada. 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 Agora, vamos... arrumar Para o próximo. Vou fazer nada. Vou outside o próximo. A gente sentiu em frente ao vídeo. L çeka. Tchau.